Música 31º Festival de Dança em Joinville, Biju Balé. Um sucesso, né? Fazendo arte. Fazendo bastante arte. Nós estamos há seis anos no mercado. É assim, eu fui bailarina, hoje tenho uma filha que dança. Então como hoje não dançamos mais ao palco, nós dançamos com as bijuterias, que é uma arte maravilhosa que eu gosto de fazer. Com muito amor. Então assim, aqui tem alguns lançamentos. E assim, não só os lançamentos, mas as outras peças também. O pessoal tem gostado muito. Nossa, você tem coisas maravilhosas. Isso aqui é um... Isso é um sucesso de venda. Olha que graça que fica. É um pingente que encaixa... Você tem um encaixe aqui, ó. No fone de ouvido e as meninas têm gostado bastante. As pulseiras com os ímãs, os anéis, as pulseiras, os adesivos e tudo mais, que é uma bailarina, não só as bailarinas, mas como todas as pessoas gostam. Que legal. E aqui tem vários preços que todo mundo pode vir e pegar uma lembrancinha. Sim, num preço bem convidativo. A fabricação das peças são nossas. Eu acompanho todas as peças, o desenvolvimento. E tem o site, né? Tem o site, o www.bijubalé.com. E aí visitem, vão se deliciar nesse mundo maravilhoso, que é a arte de dançar também, né? A gente vai. Sucesso pra vocês. Obrigada. A gente fica muito feliz de estar fazendo arte aqui no 31º Festival de Dança em Joinville, junto com a Biju Balé. A gente fica muito feliz de estar fazendo arte aqui no 31º Festival de Dança em Joinville. 31º Festival de Dança em Joinville, e aqui presente, como sempre, D de Dança. Não podia faltar, né, Carlos? Ah, com certeza, Jennifer. É sempre uma alegria, né? Estar aqui mais uma vez no Festival de Joinville. O maior festival de dança do mundo. É sempre uma alegria. A gente não pode faltar. Você sempre está em uma infinidade de lançamentos. A gente perguntou o que ele queria mostrar. A gente mostra tudo, né? Porque tudo do D de Dança é sucesso. É, é. A gente passa o ano inteiro se preparando, criando novas ideias, pesquisando no mercado, né? O que os bailarinos estão esperando, né? E esse ano nós tivemos várias novidades, várias. A D de Dança veio com uma coleção de sapatilhas coloridas, todas as cores da sapatilha, né? Da meia ponta. Vemos com os tênis metálicos em couro natural. Nossa, esses aqui? Esse é esse? Esse mesmo, esse mesmo. Olha só, que legal. É um tênis todo em couro mesmo. É um couro metalizado, além do conforto, a maciez do calçado, né? A resistência e conforto para a padarina fazer a meia ponta, fazer a ponta, né? Está fazendo bastante... Funcional, não é só bonito ele é funcional. Não, funcional. E bem leve, né? Quem está em casa assistindo não tem a noção do quanto ele é leve. É muito leve. É uma pena, é tão leve como uma pena, né? É isso. Tem a coleção Brasil também agora para a Copa do Mundo, né? A empresa já está disponibilizando para os lojistas, as academias, né? Que vão fazer algum trabalho voltado à Copa do Mundo, a apresentação. Essa é a coleção Brasil, né? Tanto as sapatilhas, as bolsas, os tênis, as blusinhas. Muito lindo. Quem desenha tudo isso? Nós temos... A empresa tem um estilista, né? E a gente também gosta de dar nossos pitacos, né? Vai dar nosso palpite. Você dá umas ideias que a gente vê? Ah, bastante. Você gosta demais, né? Não. Acerta do produto. Isso mesmo, né? Bastante. A gente acaba dando opinião, né? Zelando pela qualidade do produto, pela criatividade, para ser um produto diferenciado mesmo. Que é isso que agrada. Elas estão atrás disso, né? Todo mundo quer ser exclusivo, né? E é legal, porque hoje a dança, ela dita a moda também, né? Dita, dita. A dança não está só no meio, no segmento da dança, nas academias, né? Ela influencia também em toda uma cultura, né? O pessoal que dança quer andar na rua, né? Com a sua roupa, da sua marca, da tribo, né? Da marca da dança mesmo, né? Dizer, eu danço, né? Eu sou feliz, eu danço. Então, por isso, o pessoal procura e gosta bastante. É legal, desde dança. Quem dança é mais feliz. E mais feliz ainda na moda, quando é de dança. A coleção Brasil, um sucesso, essa coleção que está estreando aqui no 31º Festival de Dança em Joinville. E nós continuamos aqui, fazendo muita arte. A coleção Brasil, um sucesso, essa coleção que está estreando aqui no 31º Festival de Dança em Joinville. Trigésimo Primeiro Festival de Dança Em Joinville Presente no Festival Boticário na Dança É isso, Ana? Isso mesmo Conta um pouco do stand Vocês estão maquiando o pessoal? Isso As pessoas se inscrevem ali E a gente faz a maquiagem de acordo com como elas querem Assistem um vídeo E escolhem a maquiagem e a gente faz Dá uma dica para nós de maquiagem Para o pessoal que está assistindo fazendo arte Para poder ficar mais bonito Mais apresentável Porque a maquiagem faz uma diferença enorme Isso mesmo O básico A pele Um blush Rímel E um batom No mínimo isso E o produto Boticário, né? O produto Boticário Logicamente E o Fazendo Arte está aqui também No Festival de Dança de Joinville Fazendo Arte Na maquiagem Junto com o Boticário Na dança No Festival Boticário No Festival de Dança de 오늘도 E a produção de Dança de Joinville Obrigado.